Oi, meu povo! As pombinhas fizeram ninho nesse vaso aqui, gente, olha. Tá meio escuro, não sei se deu pra vocês verem. Mas os filhotinhos já estão quase voando e já saíram daqui. Vou mostrar pra vocês onde eles estão. Os filhotinhos. Que gracinha, eu vou tentar mostrar mais perto. Os bichinhos estão cada vez mais próximos da gente, né? Olha que gracinha, como são mansinhas. Aqui elas fazem muito ninho nos vasos. Ali tem outro, eu vou dar uma olhada se já não saiu, aí eu vou mostrar. Aqui nesse vaso era outro, mas já saíram. Olha ali em cima, gente. Descansando a beleza dele. Folgado. Ali tem outro, gente, olha. Eu tô vendo que já nasceu, já tá com os dois filhotinhos. Que gracinha, né, gente? Quando que antigamente a gente chegava tão próximo assim deles e eles da gente? Estão cada vez mais mansinhos. Meu canteiro de rosas tá precisando de cuidados urgente. Aliás, esse jardim, gente, tá precisando de cuidados. Tá cheio de mato e eu tô cuidando lá da horta, da roça primeiro. Depois, terminando lá, eu venho pra cá. Lá eu já fiz dois canteiros, né? E vou terminar depois. Hoje eu não vou poder ir pra lá, mas de tarde, se der pra eu ir, eu vou terminar, fazer mais uns canteiros. E já tô começando a plantar algumas sementes. Depois eu vou mostrar lá pra vocês também. Gente, olha a coisa linda. Tô precisando vir aqui, tirar essas rosas velhas. Tem bastante rosas. Bastante bruto, olha. Acho linda demais essa amarela. Aliás, rosa, né, gente? Eu sou suspeita porque é a minha flor favorita. Aqui tem a lilás também. Olhem essa penca aqui, gente. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, porque o mato aqui tá demais. Olhem isso. Se não é um espetáculo. Ali tem outra linda também. É incrível a variedade, né, de plantas de cada espécie. Olha essa aqui, gente. Ela é toda rajadinha. E com essas gotinhas da chuva fica mais linda ainda. Aqui tem essa também, que eu fiz a mudinha. Essa daqui eu ganhei. Mas é isso, gente. Tô precisando agora terminar lá pra entrar aqui nesse mato. Dêem uma olhada. Essa época de chuva deixa as plantas bonitas. Mas o mato também, gente, toma conta. Meu filho deu uma roçada ali tudo, ó. Pra mim, ontem. Mas ainda faltam as roças. E aqui o jardim, que eu não deixo ele entrar com roçadeira aqui, não. Nem ele, nem meu esposo. Porque se entrar, misericórdia, faz um estrago. As dalias também aqui estão bonitas, olha. Só que eu vou tirar elas daqui, vou replantar em outro local, né, as batatas dela. Essa é a outra também. Tá bem bonita. Tem botão já aqui, ó. Meu mamoeiro que tá ali crescendo, mais nada ainda de flor. Eu fiquei com dó de tirar ele daqui do jardim, eu deixei. E é isso, gente. Esse mato tá dando medo de ver. Olhem isso aqui. Aqui o jardimzinho de cactos. Aqui as minhas calanques. Tudo precisando de cuidado, gente. E é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.